Você tem urgência em entrar ou voltar para o mercado de trabalho? Pense comigo. Em toda portaria de empresa, indústria, condomínios, tem um agente de portaria. O número de condomínios cresce cada vez mais, o que faz desse mercado um de maior empregabilidade. Além disso, tem uma excelente escala de trabalho que te possibilita estudar e sempre buscar algo melhor. Hoje, para te ajudar a ter essa qualificação, eu vou te dar R$ 250,00 de desconto no curso Agente de Portaria e Controlador de Acesso. De R$ 297,00 por apenas R$ 47,00. Curso com certificado, brevê, emborrachado e bônus. Eu sei, é inacreditável, mas você não tem muito tempo. Então, entre no botão em algum lugar aqui desse vídeo e se inscreva agora por apenas R$ 47,00. Te vejo lá no Portal do Aluno.